Cristiano Ronaldo foi ontem a figura do jogo, até mesmo depois do encontro. Foi surpreendido por uma pergunta do filho, já quando falava aos jornalistas. É mal amado por quem atribui os maiores prémios do futebol mundial. É criticado por muitos e bastante invejado, mas o capitão da seleção nacional também tem fãs e um em particular roubou ontem as atenções após o jogo frente à Suécia na zona mista. Foi Portugal e Suécia que jogaram, não foi nem o Cristiano e o Abramovic. Mas por isso acho que essas comparações não têm a lógica. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recuou e revogou a própria decisão que tirava do ar ou censurava uma reportagem que citava o presidente da corte, Dias Toffoli. Nós vamos ao vivo à Brasília conversar com a repórter Carolina Aguiar. Boa noite, Carol. O que levou o ministro a esse recuo, a revogar a própria decisão e liberar a divulgação da reportagem da revista Cruzoé e do site Antagonista? Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro. Bom, muita polêmica envolvendo essa situação, né? O ministro Alexandre de Moraes vinha sendo muito criticado por essa decisão e muito pressionado. oficialmente, o que fez com que ele mudasse de ideia e revogasse a própria decisão foi um documento encaminhado pela Justiça de Curitiba aqui para o Supremo Tribunal Federal. Diana Branco com o Telejornal em Português. O governo apresentou a política de investimento do fundo petrolífero ao Parlamento Nacional. O deputado da bancada da Fretilin, Joaquim dos Santos, mostrou-se preocupado com a execução da lei do fundo petrolífero que se encontra na fiscalização no Tribunal. Na reunião plenária extraordinária, o governo apresentou esta quinta-feira a política de investimento do fundo petrolífero na preparação da compra de uma participação maioritária no consórcio do Gritter Sandrais. A ministra das Finanças em Exercício, Sara Lobo Brites, defendeu que os benefícios do projeto do Gritter Sandrais visam o desenvolvimento do país no futuro. Eu gostaria de trabalhar como uma tradutora, mas quem sabe, para mim, é um trabalho que eu gosto e também posso aproveitar a minha capacidade linguística, é suficiente. Eu diria que vou trabalhar principalmente, vou focar-me principalmente em Macau, porque a minha família, toda a minha família fica aqui e... Eu também pensei em trabalhar noutros sítios. Comida, com certeza é comida. Macau tem tantas comidas deliciosas e esta é a única coisa que não gosto de continuar estar em Portugal. É única. Segunda parte do Telejornal. Os clientes dos bancos Mais e Postal poderão levantar os seus depósitos na próxima semana através da rede Multicaixa ou transferi-los para outros bancos, segundo o Banco Nacional de Angola. Aqueles que tiveram acesso aos créditos nestes bancos, que tiveram acesso aos créditos nestes bancos, deverão aguardar pela criação de uma comissão de gestão de massa falida, nomeada pelo Tribunal Provincial de Luanda. Os clientes dos bancos Mais e Postal deverão estar mais tranquilos. O Tribunal Provincial de Luanda nomeou o BNA como fiel depositário para salvaguardar e acautelar os interesses dos depositantes. O Manchester City gastou 853 milhões de euros em transferências para juntar os atuais jogadores, ultrapassando assim o Manchester United. A equipa City é considerada atualmente a formação mais cara do mundo. Embora o treinador do Manchester City, Pepe Guardiola, tivesse feito algumas críticas, aos valores das transferências de Neymar, 222 milhões de euros, e Mbappé, 180 milhões, por parte do Paris Saint-Germain, é o clube inglês que tem a equipa mais cara da história do futebol. O Manchester United, que estava em primeiro lugar no ano passado, passou agora para terceiro, sendo também ultrapassado pelo Paris Saint-Germain, o clube que mais subiu, que comprou o brasileiro Neymar e o francês Mbappé, por valores muito elevados. Dandira Veiga é a modelo cabo-verdiana que vai representar Cabo Verde no concurso Miss University Africa 2018. O evento junta universitárias oriundas de quase todos os países africanos. A noite de gala do Miss University Africa acontece no dia 1 de dezembro, na Nigéria. Completamente diferente do que nos acostumaram, realmente. Ali se aprecia bem mais do que beleza, mas tem inteligência e porte de mulher. Então, no Sobá fica alguns dias confinados, onde não está a avaliação, tanto com jurado e sem jurado. A organização está pondo em testes, está avaliando nos desenvolturas, avalia a nossa fala, o que realmente não está podendo levar para isso. Segundo a parte do nosso telejornal, o presidente americano Donald Trump ameaçou usar medidas de emergência para contornar o bloqueio no Congresso, apagar o muro de separação com o México. Trump deslocou-se à fronteira do Texas com o México no dia em que se ficou a saber que este cancelou a sua deslocação ao Fórum Económico Mundial em Davos, Suíça, devido à paralisação parcial do governo federal. Donald Trump deslocou-se à fronteira do Texas com o México no dia em que se ficou a saber que este cancelou a sua deslocação ao Fórum Económico Mundial em Davos, Suíça, devido à paralisação parcial do governo federal. O presidente ameaçou usar medidas de emergência para contornar o bloqueio no Congresso e apagar o muro e voltou a defender a sua construção. Antes de mais, queria agradecer esta oportunidade que me dá em conceder esta entrevista e ter um contato privilegiado com o público de Macau. Efetivamente, quando da última emissão do FMI, que realizou no quadro do programa que temos com essa instituição financeira internacional, houve uma revisão alta das perspectivas económicas para 2011. Tínhamos projetado uma taxa de 4,3%, mas graças ao bom comportamento, sobretudo do setor de Caju. A exportação deste ano, de facto, foi muito boa. Música 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 Música